Salve rapaziada, bem-vinda a mais um vídeo, mais uma moto nova para o canal e essa daqui vai ser mais uma xodó aí, a não ser que vocês quiserem que eu rifo ela depois de pronta, posso até pensar né, mas não sei se vai acontecer não. Cláudia com a 160 aqui rapaziada, a 160 2020 tá, não é nova mas também não é velha né, porque ó, pelo menos o ex-dono aqui ou a ex-dona, não sei quem que é o ex-dono, já tomou uns rola né mano, já deu uma raladinha aqui, é moto usada né, então moto usada, tem detalhe, tem detalhe certo, mas aqui no momento ela tá original como se viesse da roda rapaziada ó, pneu original, escapamento original, relação original também, relação 4415, não é relação de titã 150, tudo original, motor original e parece que o motor tá bom né, ó, vamos ver aqui, ó, pegou o dinheiro em partida elétrica aqui, ó, tá global, ah, 160 né, tá de limita, vamos descobrir agora, E aí o que foi rapaziada, então, é uma fã, CG fã 160, é, vai fazer companhia pra, pra 190 né, que é a, é a irmã né, essa vez que tem a irmã mais nova né, a fãzinha lá 190 é a irmã mais velha, rapaziada, eu quero fazer essa moto aqui, quero fazer o famoso tudo que dá, certo, começando É a original, então a gente não vai, tipo, já começar com o comando, a gente vai começar com o pistão, não, a gente vai tirar tudo que dá de uma moto original, aqui ó, sem mexer em motor, tá A parte do motor aqui, a gente não vai mexer em nada, 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 nem comando, nem nada, a gente vai tentar tirar velocidade, mexendo apenas em escapamento e, é, aerodinâmica né, pneu mais fino, é, baixar um pouco a frente, é, tirar o retrovisor, esse detalhezinho assim né, transmissão, transmissão, a gente vai colocar transmissão, passe fino, então a gente vai tentar tirar a velocidade dela, o original sem mexer no motor, a gente tirou tudo que dá na moto original, aí a gente vem com o motor, a gente vem comando, aí a gente vai pra central, que central que a gente vai usar aqui, fala pra galera aí, você que é o cara da, da central aí, vou falar um negócio pra vocês, estamos chegando com uma novidade no mercado, é isso aí rapaziada, aqui na Autogiro, vai fechar uma parceria ainda viu, já tá fechada, por mim já tá fechada, então por mim também, galera, a gente tá falando da, do módulo átomo, é isso aí, mano, o módulo é pica, pica da Galax, acho que mais top, acho que hoje não tem né, no mercado né, ah, simples e que atende custo-benefício, não tem, né, e na verdade, tipo assim, eles, eles fornecem curso online, então tipo assim, não tem segredo, é muito fácil, só sei lá, assistir e fazer o que tá pedindo no vídeo, é isso aí rapaziada, e ter sua moto regular, então, Autogiro, manda uma pra mim, por favor, manda uma pra mim, por favor, manda uma pra mim, por favor pra mim, pôr na minha moto aqui, a 160, mas primeiro a gente vai tirar tudo que dá de uma moto, original, quero falar com os preparadores aqui, ó, nego, bala e clever, o que vocês acham que a gente consegue tirar dessa moto original sem mexer em motor, mexendo apenas em estéticas, escapamento, relação, pneu fino, baixar frente, essas coisas, velocidade, velocidade, posso, posso dar uma palinha aqui? Pera aí, antes de você falar, a gente vai fazer tudo isso, no GPS piratão, que é o GPS que simula o próprio painel dela, porque ali você sabe, se trocar relação, o painel já marca errado, né, já para de marcar, a gente não vai saber se a gente tá ganhando, se a gente tá perdendo, então, eu vou, daqui a pouco eu vou pegar a rodovia com ela original, e vou com o GPS piratão, pra ver quanto a senhora vai dar a original, não, pra falar, japonês, ó, é, não, não, eu filma você aqui assim, mano, é, te filmasse falando, ó, anda, é, vai fazer tudo que dá original, sem mexer no motor, sem mexer em nada, não para com o motor, então, eu já tenho, uma ideia e um desafio, quando vocês fizer tudo que dá, tipo assim, ó, acabou, não dá pra fazer mais nada, não vai pro motor, aí vocês vão colocar o módulo, e vamos ver se vocês, vocês conseguem melhorar a moto, só com o módulo, só com o módulo, pode ser boa também, vocês vão mexer em ponto, vocês vão mexer em ponto, em combustível, isso, em corte de giro, pra dar tudo que dá, no, no, na, na, na programação, depois, ó, e detalhe, a gente tá falando original, é sem mexer em TBI também, não vai mexer em alimentação, é tudo que dá com a TBI, bico original, não vai pro bico, o único que a gente vai mexer é escapamento, e estética da moto, só isso, né, então, o primeiro passo é agora, ir lá em, aqui, a pista tá ali, dá pra ver a pista, a pista tá ali, ó, é lá na pista, e ver se ela vai dar uns, quanto que dá uma 150 original, 140, 142, 142, só que a gente não vai no painel dela, a gente vai no, GPS, ou dá pra mostrar os dois, será? Dá, não dá, porque aí vai mostrar certinho o GPS, e marcando, e uma vez, a medida do pneu original, né, é original, é original, é, se a transmissão não é original, é original, é original, é original, é 44, quando você, quando você falar, fazer tudo que dá, sem mexer nada no motor, nada, 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 não vai mexer nada de acerto, nem nada, transmissão, nada, não, aí transmissão já não vai para o motor, aí vai mexer, tá, o motor, é, o motor, é, injeção, alimentação e motor, não vai mexer, 144 no painel dela ali, bem otimista, né, que fizer tudo, os pneuzinhos e tal, tirar um beijo, trocar o escapamento, que daí é, sem relação, né, não, com relação e com escapamento, não, não tem como, não vai, um 4x4 ela vai dar original, ela vai dar um 4x2 original, se com relação ela vai dar mais de 150, mas no painel dela? Não, igual eu tô falando, no GPS sim, que o painel não vai dar, é, quando a gente coloca a relação, a, o painel dela marca errado, então, a gente vai pro GPS sim, desde a original, até todos os testes que a gente vai fazer, tenta ganhar uns 20 em cima do que ela tem, no, 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 no GPS sim, no GPS sim, é, do que ela tá, tipo assim, do que a gente passar o original, até o que a gente conseguir, vamos pôr, a gente passou, 142, aí ela vem, uns 20 no GPS sim, já com os ajustes e tudo, mas aí, é bom, isso aí você tem que fazer um motor original, né, mas mexidinha com as coisas que a gente conseguir fazer ali, é, sem a, sem a central, sem nada, sem central, original, e a gente também consegue disponibilizar o que a gente fez pra venda, né, no caso do escapamento, relação a gente tem pra vender, e se ficar filé, a gente vai passar isso, um pneuzinho mais, mais, pneuzinho também dá pra vender na Aracate, também? Dá, também, mas põe pra vender pra vocês o pneuzinho, eu vou mostrar, eu vou até mostrar, ah, e outra coisa ali, viu, comprei uma roda também pra pôr aí, viu, mas dá, não tem, cara, não, uma roda, pra mexer nem certo, é, com três horas, mas não é o princípio, entendeu, rapaziada, então, a gente vai lá na rodovia agora, e aí, quem vai, eu vou ou você vai? Tem que ser sempre o mesmo piloto, Eu vou falar, né, mas quem vai, eu, você, você mesmo, eu mesmo, eu mesmo, eu que nunca vou passar frio, não, eu vou lá na rodovia, então, eu vou lá agora com a GoPro, fechou, lógico que a gente vai na baixada, né, porque a moto original não vai dar de reto, ah, e lembrando, todos os testes que a gente ficou vazia fizeram a mesma rodovia, né, é, ótimo, então é isso aí, então, é, Rapaziada, tô pronto, vem ver como ficou a gambierra, olha aqui, celular novinho, mano, já quase estragou a minha película, mano, Agora acende, olha aqui, Acendeu o que? É o celular, que é o celular que vai gravar o GPS, aí eu vou pôr o capacete agora, então, brusa de frio, porque tá frio, painel aqui, então, tô pronto, né, não, velho, tô pronto, não, Acertou, rapaz, Fih, rapaz, não tá pra se pedir logo 2020, zero, Vai encercar aqui, rapaz, Fazer o seguro agora, Agora, fazer o seguro, Mas como vai fazer o seguro? Hoje, nessa hora, 7 horas da noite já, Nós aqui, como que vai fazer o seguro? Rapaziada, vem com nós, O japonês vai contar aqui agora, ao vivo e às cores, seguro, com a nossa corretora, Protect Me, Vai, rapaz, copo, segurei agora, Fazer, olha, 2 minutinhos, Só vou pegar aqui a placa na moto, Aí, ó, Pegar aqui a placa na roda, Vai, Ih, a bonita tá com o seguro, Vocês não tem seguro? Vocês estão perdendo tempo, hein? Parado, tem que ir, Parado, Você vê que eu tô perguntando se é casado? Casado? É casado? E eu conheço mesmo, Deu um pôr então, hein? Tá perguntando se você bebe cerveja, Não, Não, Só finga, Ficou paratinho, Não, Vai sair aqui, Rápido assim, Rápido assim, Ronda 160, Ronda 160, Mostra aqui, Mostra aqui, Vou retampar os dados aqui, Particular aqui do, Tá vendo ali, Ronda 160, Seguro total, Aí, ó, 1056, 1056, Tem mais opções aqui, Rapaz, Vai devagar, 400 e mil, Robo, Robo e furto, 452, E completo, Mil reais. Não, não, Pra mim tem que ser o de mil, Não é porque se eu passo a curva ali, Aí vai dar muito, Então tem que ser o de mil real. Aqui, 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 Ó, Ó, Um check, ó, roubo, furto e colisão é esse mesmo que eu quero? 695 é esse mesmo que eu quero, já pode contratar é só passar o cartão aí e pau como que funciona aí? só aqui ó só comprar e... então é isso aí pode comprar, pode comprar? pode comprar? rapaz, então acabei de fazer o seguro da moto agora, eu vou tranquilo, Nego Barra ó, tem como pôr o neguinho pra pilotar também? ó, não pode ó, Nego Barra, não pode só pode, só pode só o dono da moto, mano moto, moto não pode colocar outro condutor só o condutor, é mesmo? é, ele explicou hoje então tem que ser eu mesmo no piloto então rapaziada, você quer cotar seu seguro, igual a gente fez aqui é só entrar no link que está aqui embaixo da Protect Me, e vocês viram, dois minutinhos a gente já viu, já achou um plano que nós queria, e está feito o seguro da 160 você está doido, agora eu vou acelerar para o carro, se você quiser dar um plus, colocar forto, rubro, colisão e mais qual a proteção se você bater em uma Ferrari num Vectra, num uma Toyota, aí num Honda da vida rapaz aí ó quanto? seguro para segurar o terceiro aí eu adiciono mais esse? não, esse aqui é o valor total ah, já é o valor total? é, você paga só um pouquinho a mais já descobre o terceiro rapaz, o negócio está bom aí, então pode pôr também pode trocar por esse aqui? pode trocar por esse aqui? aí, aí, aí você pode bater na caminhonete lá, bater na roda pode pôr, a Ferrari não tem cara, não vai que apareça uma Ferrari aí, né? mas vai que tem um Civic e um Corolla ali embaixo é isso aí, rapaziada então, moto segurada então, você que está perdendo tempo corre na descrição cota seu seguro mano, o cara que cotar ele vai fazer na hora é barato demais o seguro aqui, rapaziada e não é burocrático para você acionar, tá? é rápido e simples do mesmo jeito que você está contratando fechou? bora para a pista aí para o capacete cê é louco, moleque agora sim, hein? ó, dei ré já deu um por hora de ré deu um por hora de ré, rapaziada vamos lá ver painel do Nego Bala aí, ó painel 2022 é o que simula aí a velocidade de uma CG de uma Titan de uma Twister e o Nego Bala está aqui com o Twister? oxê! é a sua, piratão? piratão, é o piratão esse rapaz está antecipado no vídeo, viu? pode pôr, pode pôr ó, vamos ver quanto está marcando aí no seu painel 30 e alguma coisa ó, olha lá está igualzinho, mano bagulho é filé, fi bagulho é top, rapaziada será que eu vou precisar deitar a Superman? acho que não, né, mano? sentadinho acho que já dá vai cortar a quinta o foco é cortar a quinta da moto original, rapaziada vamos ver que bicho vai dar nossa nossa Vamos lá. Vamos lá. Agora aqui é reta, hein? 141, moço. Você tá doido? Credo. Manda nada o bagulho, tio. Que merda. Nossa, vamos abaixar de aqui. Vamos se acortar de novo. Vamos se acortar, hein? Nossa senhora, moço. Vamos ver se vai cortar. Vai cortar, hein? 141, ó. Ó, 141, o bagulho, tio. Vai, caralho. Corta, Matias. Nossa, cortou, cortou. Tá cortando, tá cortando, ó. 140. 141. Nossa senhora. 141, mano. Que porcaria, mano. Vamos voltar embora, rapaziada. Vamos voltar embora. Rapaziada, vocês viram com muita dificuldade, muita sofrência. Ela deu 141, cortou. Ela só deu 141 porque tava frio, viu, Neguinho? Então, acho que ela andou um pouquinho mais. Rapaziada, conta aqui a moto que o painel tá aqui, ó. É, fica salvo aqui, Neguinho? Não fica, né? Não fica. Vai ter esse tipo de bravo pro mesmo. Nossa, minha película. Ah, minha película. Ficou, ficou salvo. Olha lá, ficou salvo. Ah, a tela do seu celular é um pouco maior. Aí mostra, né? É mesmo, olha lá. Que topo. 141 quilômetros por hora, creme. Cê é louco. Ó, que detalhe, viu? Não deitei esse por meio aí, não. Fui, 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 fui assim, ó. Baixadinho, mano. Aí tava na volta, eu não filmei, que eu vim só pra testar. Aí eu deitei, mano. A câmera bateu no tanque aqui, empurrou, catei o morrido no ar. Eu vi, eu tava do seu lado. Mano, sem maldade, rapaziada. Vamos ver se eu pego essa parte de pôr no Instagram, essa parte de vocês assistirem. Então é isso. 141 por hora, a moto toda original, como vocês tão vendo. Tem filtro, tem tudo, 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 tudo. Agora, qual que é o primeiro passo pra gente fazer, Neguinho? Nela. Acho que a primeira coisa, Henrique, é se ela cortou a quinta, né? Não vai adiantar a gente colocar o escapamento das coisas, ela vai cortar a mesma coisa. Não vai correr mais. É tipo assim, já de você diminuir o pneu, você já vai perder velocidade. Automaticamente, vai ter que alongar a moto. Entendeu? Então, já começa pela relação, vê o que ela puxou original. A relação sem trocar o escape. Isso, exatamente. Bom, beleza, a moto começou a não querer cortar a quinta marcha. Aí você vem e coloca o escape pra fazer ela cortar. Aí depois você baixa o pneu, porque o pneu você vai baixar a velocidade, né? E se eu pôr o pneu ali em transmissão longa? É, você vai perder o parâmetro, né? Você não vai saber o tanto que você perdeu no pneu pra ganhar depois na transmissão. Entendeu? Então o primeiro passo é colocar a relação que a gente tem pra venda, tá rapaziada? Então eu vou colocar a relação aqui. Ah, mais ou menos original ali, pouquinho coisa alongada, né? É, só ir pelos cálculos, pelo fator já era. Então é isso aí, próximo vídeo. Já era. Certo? Comenta aqui qual tipo de vídeo vocês querem, que tipo de teste vocês querem, que a gente traz uma moto sem furtucar o motor, tá? Uma moto original dessa aqui. Beleza rapaziada? Então é isso, até o próximo vídeo, deixa o like, tchau.